Pode ir, senhora. Eu me casei porque pensei que você tivesse ido embora. Eu nunca pensei em ficar longe de você outra vez. Eu sei exatamente como deve ter sofrido. Eu passei pelo mesmo inferno duas vezes. Talvez seja esse o nosso destino. Ficar separados. Parece que alguma coisa sempre conspira contra nós. Só se a diva mentiu para Azumira. Mas por que faria isso? Por ordem de quem? Alice, talvez. Não, ela não teria como saber do nosso encontro na véspera da fazenda dela, a quilômetros de distância. E depois, Esther, a Alice não é esse monstro que eu imaginava. Eu me casei com ela. Não queria, queria fugir com você. Eu amava você, eu ainda... Eu sei. Eu também. Bom, mas o fato é que agora me casei. E estou me esforçando muito para... Para amar a Alice. Você disse que ia. E ela ama você, eu sei. E tem mais uma coisa, Esther. A Alice está esperando um filho meu. Ela? Seu filho? Eu. Ela. A CIDADE NO BRASIL 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 Quero que você guarde. Eu não preciso. Nunca mais vou esquecer.